Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O Congresso Nacional apreciou agora há pouco o veto presidencial à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. As informações a gente confere com o repórter Ney Pereira. Boa noite, Ney. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos. Olha, Lilian, o Congresso Nacional manteve o veto presidencial a 13 dispositivos da LDO de 2017. A grande maioria era aumento de despesas prioritárias para o orçamento deste ano. E a Comissão de Infraestrutura aprovou a ida ao Senado do Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, para esclarecer dúvidas dos senadores sobre a proposta de privatização da Eletrobras, anunciada este mês pelo governo. A reunião será em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos, mas ainda não tem uma data definida. Os senadores querem saber, entre outros pontos, o impacto que essa medida vai trazer ao sistema elétrico brasileiro. Eu volto com você, Lilian. Obrigada, Ney. Mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros estão inscritos para fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Ou seja, o exame é a chance para quem não concluiu o estudo no tempo certo conseguir um diploma. As provas são aplicadas também para quem cumpre medidas socioeducativas ou está privado de liberdade e para brasileiros residentes no exterior. Caio abandonou a escola aos 18 anos. Faltavam seis meses para concluir o ensino médio, quando desistiu de estudar. Hoje ele se diz arrependido. Me arrependo pelo fato de eu poder ter já feito um vestibular e já estar podendo trabalhar em um emprego bom. E o Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, é a oportunidade que jovens como Caio precisavam para concluir os estudos. A prova é de graça e quem for aprovado recebe o certificado de conclusão do segmento que escolheu. fundamental para quem tem no mínimo 15 anos e do ensino médio para quem tem no mínimo 18 anos. E o Caio garante que essa oportunidade vai mudar a sua vida. Isso vai me encaixar no mercado de trabalho e com isso eu vou conseguir um emprego e conseguir pagar uma faculdade e conseguir juntar meu dinheiro e depois terminar a faculdade fazer um concurso. O Enseja existe desde o ano 2000 e será aplicado no Brasil e no exterior. O total de inscritos nesse ano foi mais de um milhão e meio de pessoas, sendo que 301 mil para o ensino fundamental e cerca de 1 milhão e 200 mil para o ensino médio. Para o governo, o Enseja é mais do que uma prova que garante a conclusão dos estudos. Ela é uma ferramenta de inclusão social. Significa, em termos práticos, possibilidade, por exemplo, de buscar um curso profissional, um melhor emprego, uma melhor oportunidade de trabalho. Então, na verdade, é algo que representa dignidade e respeito à pessoa humana. E, evidentemente, que o nível de escolaridade, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, ela representa, na prática, o nível de escolaridade e inclusão social. O Enseja é aplicado também para pessoas privadas de liberdade. Sobre esse tema, o ministro da Educação explicou que o aumento no número de presidiários inscritos para conseguir certificados de ensino fundamental e médio deve-se à possibilidade de redução de pena. Evidentemente, uma pessoa privada de liberdade, se ela não tem formação e escolaridade sequer no nível fundamental, ela vai ter dificuldade de cumprir esse requisito de ler para poder remir a pena. Então, eu creio que esta mudança na legislação penal, ela constitui um estímulo a que os presos, os que estão privados de liberdade, possam, naturalmente, buscar avanços na sua formação educacional, certificação de conclusão do fundamental e ensino médio, para que possam, naturalmente, via leitura, ter a sua remissão de pena, a diminuição da sua pena a partir da leitura. E agora, vamos para a agenda do presidente Michel Temer, que embarcou na manhã de hoje para a China, onde participa de uma série de compromissos em busca de novas parcerias e investimentos para o Brasil. Antes de embarcar, Temer deixou gravada uma mensagem sobre a intenção do governo de promover o país no exterior para fortalecer a economia. O presidente Michel Temer vem à China para uma viagem de quase uma semana ao país. A primeira parada é aqui, em Pequim, onde faz uma visita de Estado e se reúne com as principais autoridades chinesas, entre elas o presidente e o primeiro-ministro. Também devem ser assinados acordos de cooperação entre as duas nações, em áreas como infraestrutura, tecnologia e cultura. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e o presidente quer fortalecer essa relação econômica e deve defender a diversificação da pauta de exportações, além de buscar atrair novos investimentos. Nesse sentido, Michel Temer deve visitar a sede de multinacionais chinesas que atuam no Brasil e participar de um seminário sobre oportunidades de investimentos para empresários chineses e brasileiros, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Depois da agenda, aqui na capital chinesa, o presidente Temer segue para a cidade portuária de Xiamen, no sudoeste da China, onde participa da reunião de cúpula dos BRICS, o grupo das cinco principais economias em desenvolvimento do mundo. De Pequim, na China, João Pedro Neto, para a TV NBR. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.